Não está acontecendo nada Relaxem Está tudo, tudo, tudo Sob controle Está tudo normal Sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu Saudações inscritos e quem não é inscrito Também saúdo, sejam todos bem-vindos Venha fazer parte dessa família Hoje é dia 4 de nove de 2020 4 de setembro já São exatamente 13 horas e 18 minutos Estava em hora de almoço Parei um pouquinho Para poder fazer esse vídeo para vocês Meus queridos, foi gravado um OVNI Na cidade de São Paulo De Santa Branca Santa Branca, São Paulo Foi gravado ontem Quero agradecer ao Vasco e ao amigo dele Que me enviaram esse vídeo Um objeto Em forma de um ônibus Um cilindro Na diagonal e indo em direção à atmosfera E do nada esse objeto E desaparece Parece um objeto de grandes proporções E para quem assistiu aquele filme Nosso Ar Para quem não assistiu, assista É parecido com aquilo, tá? Parece um ônibus Tendo em vista muitos desencarnes Desencarnes que estão acontecendo O que eu pensei Tá Vamos ao vídeo Olha só isso É a ponta dela Vi Vi Filha Vi, corre aqui para você ver Vi Oi Olha lá Olha a nave aqui, ó Olha a nave A ponta da nave Nossa, que coisa bonita, né? É lindo, né? Ai, que lindo Cadê sumiu da tela? Tem que estar sumindo lá, ó Viu? Gente, que coisa legal Pelo menos eu tô vendo aí Já apareceu O objeto, meus amados Simplesmente sumiu, né? Do radar Do radar Não sumiu Da captação Olha só Mais uma vez Bom Pausei o vídeo Vou mostrar pra vocês Que é uma cidade Mais abaixo Como vocês podem ver E o objeto foi Captado Acima da cidade Eu vou ampliar com a lupa E depois vou passar no filtro Porque é algo impressionante Impressionante demais Vocês podem ver a cidade Mas acima o objeto É uma nave, amor Olha só isso É a ponta dela Vi Filha Vi, corre aqui para você ver Vi Sumiu Olha lá Olha a nave Aqui, ó Olha a nave A ponta da nave Sumiu Nossa, que coisa bonita Ela ficou se apagando Se apagando Se apagando E sumiu Foi isso Agora vou passar no filtro Passando no filtro Tem como Deixar a imagem mais vívida É uma nave Olha só isso É a ponta dela Vi Filha Vi, corre aqui Para você ver Eu gosto de repetir Um vídeo Para poder ter uma análise melhor Vi Olha lá Olha a nave Aqui, ó Olha a nave A ponta da nave Nossa, que coisa bonita, né É lindo, né Ai, que lindo Sumiu Cadê sumiu Do cidadela? Apareceu Incrível Vou pausar Pronto Pausei Mexer mais Dá pra ver Dá a impressão De serem Uma espécie de janelas É algo incrível Se lembram Algo Como se fosse Um cilindro Uma nave cilindra Ou até mesmo Um ônibus Uma espécie de ônibus Algo cilíndrico Bem na Na vertical E em direção À atmosfera E do nada Esse objeto Soma, meus amados Tá No andado Esse objeto Esse objeto Some Então é isso São mistérios 2020 Um ano Cheio de mistérios E É isso Como o nosso canal É a ufologia Tá Isso aconteceu Nosso Brasil Aconteceu Em São Paulo Em Santa Branca Ou em Santa Branca Eu achei isso Fantástico Magnífico Tá É um avistamento Que merece Esse mérito Tá Foi gravado De um celular Tá bem Se fosse uma câmera Com certeza Seriam detalhes Impressionantes A gente sabe A gente sabe que Com o celular Perde muita qualidade Mas Por isso que eu digo Tem que ter uma câmera Só que aqui No Brasil É caro Pessoal Uma câmera Boa É uma fortuna Tá É cinco Seis mil reais É incrível Em cima da cidade Estou voltando Para vocês verem Porque tem gente Que fala Mas eu não vi nada Objeto com a perfeição Dessa Tem gente Que fala Que não viu Que não viu Nada no vídeo É impressionante Mas está muito nítido Está dando Para todo mundo ver A não ser Se você for cego Se você for cego Se você não viu Um objeto desse Tem que correr Para o oculista Porque está muito visível Se uma pessoa Não tiver conseguindo Detectar o objeto No vídeo É porque tem que correr Às pressas Para o médico Para o oculista Fazer um óculos Tá Porque está nítido E o objeto Ele vai Desmaterializando Ele vai desaparecendo E depois ele some Tá Quanto tempo de vídeo Nós temos Seis Eu vou encerrar É isso Recebi vários vídeos Jovens De UFOs Vários vídeos Eu vou mostrar Para vocês Nos vídeos A seguir Bom Vou encerrar É isso aí Meus amados Fiquem de olhos Que vocês vão Captar muita coisa Tá Como eu disse Isso é apenas o início Tá bem Muitas coisas Estão de novo Para acontecer E Quem gostou Deixe seu like Inscreva-se Aperta o sininho Para estarem recebendo Notificações A região A situação Na Bahia Tá muito tenso Foi declarado Calamidade pública Na cidade de Amargosa Naquela região de Amargosa Por causa dos tremores Dos terremotos Geólogos falaram Que se ativaram Falhas No Nordeste Mas tudo bem Está tudo normal Não está acontecendo Nada Estão aqui Estão aqui meus queridos Temos a boa notícia Seremos da campanha Da Dona Maria das Graças Pois é Já deu tudo certo Com a ajuda Do Altíssimo Das pessoas que doaram Também A Liberta Conseguiu Realocar Alojar A Dona Maria das Graças Em Minas Gerais Estão aqui meus queridos Vou fazer um vídeo Especial Em agradecimento As pessoas que doaram Muito obrigado Pelo apoio Forte abraço E até mais Até a próxima Tchau